Limpeza do organismo, entender como esse mecanismo tão maravilhoso que Deus nos coloca dentro de cada célula, fora da célula, dentro do fígado, fora do fígado, isso é entender a magia que nos responsabiliza a ingerir substâncias, comidas melhores, líquidos melhores e nos afastar cada vez mais dos solventes, dos cheiros, daquilo que normalmente dizem que é para repelir insetos, a gente até pode passar, mas não na nossa pele e sim na nossa roupa. Vamos falar hoje como limpar esse organismo todo. Princípios da mudança, eu vou te ajudar. Por que mudar? Como mudar? Entender as causas e o que mudar? Como se combate o estresse oxidativo? Estresse oxidativo é uma palavra que vocês, duas palavras que vocês vão ouvir muito quando se trata de inflamação, de intoxicação, como tratar um corpo que está desequilibrado. O que significa estresse oxidativo? De uma forma geral, viver é oxidar. Toda vez que nós respiramos, que nós comemos, que nós praticamos exercício, que nós fazemos qualquer atividade, nós vamos acabar produzindo benefícios, mas nós também vamos produzir umas sujeiras, né? Que nós chamamos de compostos oxidantes, que vão dar origem aos radicais livres. Quer dizer, nós vamos sim formar sempre substâncias oxidantes, mas às vezes você está formando muito mais do que deveria. Esse é o grande problema. Estresse oxidativo é quando eu estou produzindo muito mais sujeira, muito mais radicais livres do que o meu sistema de defesa antioxidante está conseguindo dar conta. Então, existem algumas formas de mudar, pela mudança do estilo de vida e também aumentando, né? Suplementando o organismo com algumas substâncias específicas que vai fazer com que esse sistema de defesa antioxidante se fortaleça. Então, estresse oxidativo sempre está se referindo a um aumento de compostos oxidantes com um menor sistema de defesa antioxidante. E o que eu quero fazer hoje com vocês? Fazer ao contrário, aumentar esse. Se você, por um acaso, né? Preservar a sua vida, gosta da sua vida, entendeu que os vídeos estão dispostos a isso, a você entender para se modificar. Mas se nem ainda assim você não desejar, pelo menos fortaleça esse sistema de antioxidação. Basicamente, nós temos como defesa dos antioxidantes, dois sistemas básicos. Os sistemas enzimáticos, que são os mais importantes, e os ditos sistemas não enzimáticos. Mas vamos nos fixar aqui na linha de primeira defesa do organismo. Para entender um pouquinho, eu coloquei, frisem aqui, ó, de uma maneira geral, toda vez que nós produzimos, comemos, fazemos exercício, usa cigarro, usa álcool, usa refrigerante, usa doce, usa o que for. Nós produzimos substâncias, um resíduo que se pode chamar de superóxido. Esse superóxido, esse lixo, esse radical livre, vai, sobre a ação da superóxido de esmutase, se transformar em peróxido de hidrogênio, né? A famosa água oxigenada. Isso tudo dentro do organismo, dentro da célula. E aí, a glutationa, que é o nosso principal, nossa principal linha de defesa, ela vai transformar esse peróxido de hidrogênio, a catalase vai ajudar também, em água. Então, o organismo, independente da gente ingerir ou não ingerir, nós vamos produzir água. E é por isso que, às vezes, a gente faz xixi e você tem toda essa manutenção hídrica do corpo e não depende somente de você, né? Mas sim da formação de transformar lixo em algo do bem. Tudo isso tem um limite e é por isso que a gente pode, através do entendimento e da suplementação, ajudar a fortalecer essa linha de defesa. A glutationa, ela é a nossa primeira linha de defesa, assim, a mais importante de todas. Tudo é importante, mas elencando, vamos falar da glutationa. Por que ela é tão importante? Porque ela é composta de três tipos de peptídeos, de aminoácidos simples, né? O ácido glutâmico, a cisteína e a glicina. Só dele estar presente, né? Três aminoácidos, três peptídeos dessa forma, ele já se torna imponente. E dá pra gente intervir com esses três itens. Ele é considerado o mais eficaz dentro da célula, pra proteger mesmo o material genético. O grande problema de vivemos uma vida com muita formação de radical livre, muito estresse oxidativo, é que nós vamos nos degenerando. O primeiro ato não é só doenças, mas sim o envelhecimento precoce de todo o nosso sistema. Por isso que a gente diz, né? Tudo é consequência. Ele sempre, pra a ação da glutationa, ele requer a presença de dois minerais que nós colocamos sempre na nossa suplementação básica, dos três minerais básicos, que é a zinco, o selênio e o magnésio. No mínimo, 100 microgramas de selênio e no mínimo 25 miligramas de zinco quelado. Isso daqui, ó, já vai fortalecer a formação da glutationa. E, novamente, vamos escrever que ele é o mais potente agente destoxificante. Quer dizer, ele nos ajuda muitíssimo. E a glutationa está presente em todas as células, mas ela é mais importante no fígado. Por isso que a gente fez uma série de vídeos sobre o fígado, sobre por que você precisa amar o seu fígado, preservar esse órgão tão importante. Chega uma hora que isso realmente desaba. E é quando o nível de glutationa, de catalase, de superóxidos mutase, começam a diminuir que nós vamos fazer, as células começam a fazer a mutação, o câncer, né? Que pode ser no fígado, pode ser no intestino, pode ser na tireoide, pode ser na mama, pode ser em qualquer órgão. Independente, aí depende muito da sua genética, mas o medo daquele órgão acontecer é onde vai acabar acontecendo. Mas vamos falar nessa primeira parte. Como é que eu faço para melhorar o meu nível de glutationa? Fortalecer, aumentar os nossos protetores, nossos fatores de anticoagulação, antioxidação, perdoe, é pensar numa formulação, onde como nós colocamos minerais e vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, em quantidade até muito grande, fica mais interessante vocês mandarem manipular numa forma de sachê, porque aí o sachê você dissolve num pouco de água, mistura e toma. É um gosto, é até agradável. Essa é a formulação que eu costumo utilizar para mim e para os meus, quando eu penso em fortalecer o fígado. Então é interessante que eu não faço uso, né? Nunca fiz de álcool, de cigarro, nem de substâncias muito nocivas, mas o meu fígado, ele é sensível. Então eu sempre tenho que tomar um pouquinho de cuidado com ele, né? Fígado, estômago é uma característica dos orientais. Mas, em média, acho que nós somos um pouco raivosos às vezes, e é isso que tem que ser sempre trabalhado. Eu ensino isso muito a vocês, exatamente porque eu sei como funciona. Selênio e zinco, essa formulação nós já temos na nossa suplementação básica. Se você faz uso, entenda que ele está muito ligado à manutenção de um sistema de antioxidação. Por quê? Porque se nós não temos esse sistema fortalecido, a gente vai envelhecer mais rápido. O DNA também vai ter as suas consequências, as células sanguíneas. Quer dizer, todo o sistema vai estar debilitado. Manganês, 2 miligramas, só um pouquinho. N-acistilcisteína vai estimular com certeza a glutationa. Nesse caso, eu preciso de 1 grama, por isso que a forma sachê é mais interessante. Senão vão ser várias e várias cápsulas. Ácido alva-lipóico, nosso poderoso antioxidante hidro- e lipossolúvel, 200 miligramas, 2 mil de vitamina A e 400 de unidades internacional de vitamina E. Essa composição nós também já temos na nossa suplementação básica. Se você já usa, retire. E a vitamina C, 200 miligramas. Lembre-se, vitamina C, ela é maravilhosa. Mas como ela se perde muito rápido na nossa corrente sanguínea, ela acaba não sendo utilizada. Então, é por isso que é mais interessante colocar 200 miligramas, 200, 200, 200, 200, 200, 4 de 200, do que 1 grama para se perder 800 e absorver só 200, tá bom? Então, numa primeira fórmula, 200 miligramas. Então, isso aqui, né, estes itens vão ajudar no aumento da produção da glutationa, que é o nosso sistema enzimático mais poderoso e principalmente presente no fígado, que vai nos ajudar na linha de defesa para a manutenção de uma saúde física. Para quem seria interessante o aumento, o incremento do estímulo da produção da glutationa? De uma maneira prática, se você pegar os seus exames de sangue, pode ser um exame antigo, não tem problema, mas você vai ter lá, nos referenciais, gama GT. O ideal seria que fosse menor que 10. Se for maior que 10, legal estimular a produção de glutationa. TGO, menor ou igual a 15, TGP, menor ou igual a 15. Esses índices indicam que o nosso fígado, ele está sofrendo, de certa forma, pelo ataque de muitos radicais livres. Então, essa proteção seria interessante. A fosfatase alcalina, ela diz como que está o nosso fígado há um longo tempo, né, por um período um pouco maior. Não só nas últimas semanas, não só agudamente, quando você fez o exame. O ideal, menor que 50. Quer dizer, se nós formos olhar os nossos exames, cada um de nós precisaria realmente estimular a glutationa a ajudar a nos proteger. Não apenas fortalecer o nosso sistema enzimático de antioxidação, mas começar, sim, pela nossa visão do dia a dia, do que é comida. O que ajuda muito são as verduras verdes amargas, verduras e legumes e frutas. Olha que interessante, quando a gente fala em frutas, giló, melão de São Caetano, eles são, o melão de São Caetano é maravilhoso, é um antiparasitário, muito, muito bacana. Os japoneses gostam e usam muito. Você refoga, ele tem um gostinho amargo, mas é extremamente bom para limpar o fígado. Lembre-se, tudo que for amargo e natural vai ajudar muitíssimo a limpar esse fígado. É mesmo o boldo, o chá de boldo que o povo usa tanto, também entra aqui no chá, no giló. As verduras amargas, chicória, mostarda, as folhas de mostarda, é muito interessante, rúcula, grião, a folha de catalúnia, que nós não olhamos, não percebemos que isso existe. E nunca se esquecer da nossa água. Quer dizer, evitar a alimentação, os ultraprocessados, as pizzas, os macarrões. Macarrão, gente, não tem nada que vai fazer você limpar o seu fígado, muito pelo contrário. Então, pense nesses alimentos, mude, vá para a sua feira e comece a olhar essas verduras e legumes e frutas verdes e amargas. Vai ser amargo num paladar, mas vai ser extremamente satisfatório para limpar esse fígado, que vai produzir muito mais glutationa, muito mais superóxido de mutase, muita mais catalase e vai ajudar as nossas células a terem uma vida útil com mais energia. Alimentação crudívora, alimentar-se de cruz por 72 horas, por três dias. Olha isso. Alimentos crus, temperar com sal integral e um caldinho de limão. Usar apenas esse tipo de alimentos, frutas, verduras e todos os legumes e todas as coisas que vocês quiserem. Se for o legume, só dá um susto mesmo, um susto assim na água quente, mas sem tirar a crocância dele. Isso é o suficiente para você dar uma bela recuperada no seu fígado, porque em três dias o fígado, que infelizmente é fonte de muitos vermes e muitos parasitas, isso vai acabar matando esses parasitas de fome e vai ajudar o seu fígado a funcionar muito melhor. Ajudando a responder as pessoas que comentaram muito no nosso vídeo anterior sobre os pacientes que retiraram a vesícula, nós passamos sempre a orientação. Normalmente depois de, não logo após retirar a vesícula, você ainda tem uma carga de bile remanescente a nível de fígado, você vai depois, em torno de três a cinco anos, começar a sentir os sintomas de, cada vez que come gordura animal, ou proteína animal, que ela esteja ali na confecção daquele alimento, você vai acabar ficando empachado, tendo uma má digestão, o cocô acaba saindo muito fedido, com uma forma de diarreia, principalmente crises de diarreia, de perda de cocô líquido mesmo. Isso vai acabar acontecendo depois de quatro a cinco anos, porque a falta da vesícula biliar, nós vamos ter que terceirizar, nós vamos acabar comprando, isso vocês mandam manipular, numa boa farmácia de manipulação, pede como sal biliar bovino, ácido cólico 40 miligramas, normalmente eu peço para os meus pacientes 120 cápsulas, porque ele vai acabar usando em dois meses, no mínimo duas vezes, quer dizer, tomar as refeições, tomar quando eu tenho gordura animal e proteína animal, se eu comer um ovo, se eu comer uma manteiga, uma gordura ali, que tenha sido confeccionada na comida, é legal tomar junto, imediatamente junto, ou no meio da refeição, esse sal biliar bovino. Isso vai ajudar vocês a sentirem, assim, nossa, é um bem-estar, a barriga até desinflama, e a flatulência, esse pum fedido, que são proteínas mal degradadas, ela acaba por desaparecer. Então, olha, sal biliar bovino vai ter que terceirizar, mas existe essa possibilidade, após a retirada da vesícula, ajuda e muito. Bom, depois disso tudo, entendendo que o corpo, ele sempre trabalha com o sistema de faxina, mesmo que a gente suje, tem os faxineiros, os fatores, os sistemas enzimáticos, antioxidante, e aonde a glutationa é o principal protagonista desse sistema, nós vamos acabar por respeitar um pouquinho mais. Lembre-se sempre, que se eu sujo muito, eu vou acabar diminuindo, cansando esses fatores de proteção, mas qual é o meu pior problema aqui? O pior problema é que nós vamos alterar esse DNA celular, porque ele é cansado, ele não consegue se replicar de uma forma eficiente, nós vamos envelhecer mais rápido, isso vai aparecer na sua aparência física, e dentro dos seus órgãos também. entender que a nossa saúde depende da gente, e isso começa desde a infância, mas depois a gente toma conta da nossa vida, e terminar por ficar com doença, ou ficar bem, envelhecer com saúde, cabe realmente a cada um de nós fazer esse entendimento. Então, reveja os nossos três vídeos anteriores sobre o fígado, porque ele é um órgão, sem dúvida nenhuma, espetacular, e que merece uma atenção, e é por isso que Deus coloca ele aqui no meio, interpondo, sendo a interface entre o que a gente come e o que a gente bebe, para todo o sangue que é distribuído para o resto do corpo. A saúde a você pertence, então faça alguma coisa para ser melhor.